Oi gente, tudo bem? Nesse vídeo eu vou fazer aqui no cabelo da minha mãe essa BB Tox da Prohal Cosmetics, que vocês viram que eu fiz já a Progressiva Select One no meu cabelo ficou bem liso, bem espelhado, e eu fiz também no cabelo da amiga da minha mãe esse BB Tox, porém, era pra cabelos loiros, né? o dela nem era loirão, mas ele tem um matizador, então eu achei que ficou um tom bem bonito já no da minha mãe, né? Como é um cabelo escuro, eu vou usar esse aqui que é um creme de tratamento e realinhamento capilar assim como o outro que eu mostrei pra vocês no cabelo da amiga da minha mãe que tem cabelos com tons mais claros esse aqui é a mesma coisa, eu acredito que a única diferença é que ele não é azul, né? aquele outro, que inclusive ele tá bem ali, tá vendo? é bem azul, é bem pigmentado, esse aqui não mas, ó, é revitalização, reestruturação da fibra capilar esse aqui é de 300 gramas, ó, e tem colágeno hidrolisado e ácido lático mesma coisa que tem lá no outro, tá? acredito que a única diferença mesmo seja essa esse aqui é branquinho, vou mostrar pra vocês, peraí ó, gente, esse aqui é branquinho, tá vendo? Bem grossinho tem cheiro, os dois, né? Ambos tem cheiro bem bom, cheiro meio frutal mas nada muito forte, bem suave e vocês podem ver que eu tô aqui no quarto, né? vou fazer em ambiente fechado, assim como eu fiz a Select One assim como eu fiz a outra também, que é igual a essa, só que com pigmentos então é livre de formol, não tem aquela fumaça, não arde nos olhos, na garganta, nada então dá pra gente fazer no quarto fechado tranquilamente, tá? como vem escrito aqui, ela é a base de ácido lático então, minha mãe já lavou o cabelo que eles pedem pra lavar aqui atrás, ó, vem dizendo modo de usar após lavar os cabelos com shampoo hidratante já viu que tá diferente, né? porque o outro mandava lavar com shampoo de limpeza e esse aqui é shampoo hidratante mas enfim, tudo shampoo aí vem dizendo aplicar o produto, mexe a mexe deixar agir de 10 a 15 minutos mesma coisa do outro, né? que eu deixei de 10 a 15 minutos eu deixei 15 minutos após isso, retirar 80% do produto secar e escovar vou fazer igual eu fiz a outra que deu um resultado muito bom eu vou deixar 15 minutos vou tirar 80% a outra já mandava tirar o excesso, né? não falava porcentagem esse aqui falou pra tirar 80% depois eu vou secar vou fazer a escova e vou pranchar eu finalizo com a prancha que eu acho que fica um resultado bem melhor eu vou fazer a mesma coisa com essa aqui e vou mostrando pra vocês, tá bom? então daqui a pouco a gente volta eu vou separar aqui as mexas vou aplicar e eu volto pra mostrar pra vocês já passei aqui nessa parte de baixo eu sempre faço isso separo a parte de cima vou tirando pedaços e passando não gosto de separar em várias mexas que eu acho que dá muito trabalho e não acho necessário então eu vou soltando assim mesmo aleatoriamente um pedaço, ó tipo, olha, o cabelo da minha mãe já é liso é mais pra tirar o volume mesmo eu botei uma parte aqui dentro é bem grossinho parece uma máscara mesmo, sabe? ó e aí você vai passando assim e eu uso o pente pra puxar pras pontas mas se eu achar que as pontas não ficaram bem molhadinhas eu passo nas pontas também e assim eu vou fazer em todo o cabelo daqui a pouquinho eu volto pra mostrar pra vocês olha, gente já passei em todo o cabelo já tô todo com o produto esse aqui diferente da progressiva select one da mesma marca, né? da Prohal que eu fiz é... eu senti uma ardência nos olhos, sim nada super forte igual o Formol faz, né? de deixar a gente chorando com a garganta ardendo não mas um leve incômodo eu senti, sim mas aí liguei o ventilador e passou e eu continuo com as janelas fechadas porta fechada não é nada que vai te deixar super incomodado mas também não podemos dizer que parece que você tá passando um creme no cabelo não você percebe que tem alguma química ali, sim, né? e se você tiver sensibilidade nos olhos como eu tenho você sente uma ardênciazinha mas é bem leve senão eu já teria parado na mesma hora então agora eu vou esperar 15 minutos vou tirar a quantidade que eles mandam tirar, né? que é 80% vou secar e vou pranchar e aí eu vou mostrando tudo pra vocês até o resultado final, tá bom? olha, já enxagamos o cabelo né? conforme tá dizendo aqui atrás que era pra você tirar 80% ó, deixar 15 minutos eu deixei 15 é de 10 a 15 eu deixei 15 já acho 15 e pouco mas deixei 15 após a pausa retirar 80% do produto secar e escovar retiramos 80% do produto o cabelo tá, ó, encharcado eu vou secar vou escovar mostro pra vocês como é que ficou depois de secar mas vou finalizar com a prancha tá bom? então daqui a pouco eu volto olha, o cabelo já tá seco né? escovado é, eu não puxo muito nem tem necessidade porque também é um cabelo liso, né? vocês podem ver que só tem volume então já tá seco assim como a Select One fez com o meu cabelo assim como a outra, né? a matizadora fez com o cabelo da amiga da minha mãe deixou bem brilhoso, né? então eu já percebi que os produtos da Prohal o brilho é garantido agora vamos eu vou pranchar a marca não pede pra pranchar mas eu vou pranchar pra ver como que fica depois a gente lava tira tudo deixa secar naturalmente pra vocês verem como que ficou, né? o resultado final mesmo olha, gente o cabelo já tá todo seco e eu vou usar essa prancha aqui que é a Gama né? da Gama já tem muito tempo já tá saindo aqui as coisinhas escritas lembrando que a progressiva a progressiva não é a marca não manda a gente pranchar porque não é uma progressiva então manda só secar e deixar assim que ficou até bonito mas eu gosto de finalizar com a prancha então eu vou finalizar com a prancha eu uso sempre uma escova de plástico sempre que eu estiver fazendo qualquer coisa ligada à tomada, né? eu uso uma escova de plástico pra puxar o cabelo assim porque eu não boto a mão no cabelo, ó e prancho em nenhum momento eu boto a mão no cabelo porque o cabelo, ó tá saindo fumaça então tá bem quente eu vou separar as mechas essa fumacinha que solta dá sim uma ardência nos olhos não é nada absurdo mas dá sim uma ardência então se você não gosta de nenhum ardência talvez a Select One né? seja o ideal pra você e ela alisa muito mais né? essa aqui é mais um tratamento o brilho, ó realmente é garantido brilha muito o cabelo deixa mais sedoso eu vou terminar de pranchar vou mostrar como ficou depois eu vou lavar pra vocês verem como que fica naturalmente sem pranchar, tá? daqui a pouco eu volto ó, gente eu sempre boto essa parte né? a maior quantidade pra cima quem quiser separar por várias mechas pode fazer eu não vejo problema fazer dessa forma pego essa parte de baixo e vou pranchando eu não prancho em mechas super finas porque isso aqui não é uma progressiva então, ó até quando é progressiva eu não prancho em mechas tão finas mesmo assim funciona então, ó eu vou fazendo assim até selar o produto no cabelo depois eu tiro mais uma parte ali de cima e vou pranchando até pranchar o cabelo inteiro tá vendo? depois eu vou pranchar o cabelo inteiro daqui a pouco eu volto então, já acabei de pranchar nem preciso falar, né? do brilho ó agora eu pranchei normal não fiquei pranchando 50 vezes cada mecha, não só pranchei ó e daqui a pouco ela vai lavar com o shampoo dela normal condicionador normal como se ela estivesse lavando o cabelo pra sair, sabe? deixar secar naturalmente e aí eu vou mostrar pra vocês como que ficou mas, ó já perceberam o brilho, né? então, realmente é um tratamento forte que esse produto faz no cabelo porque dá um brilho espelhado tá vendo? não foi só no meu não foi só no cabelo da amiga da minha mãe mas no cabelo da minha mãe também ficou com esse brilho, ó espelhado então, depois que ela lavar secar naturalmente eu mostro pra vocês como que ficou o resultado final, tá bom? gente, eu vim mostrar pra vocês como que ficou o cabelo da minha mãe depois de ter feito todo o procedimento com essa Prohal Cosmetic BB Tox, olha creme de tratamento e realinhamento capilar controle absoluto do volume do frizz gente, eles precisam colocar aqui nessa embalagem que dá muito brilho eles estão perdendo tempo com isso porque, ó colágeno hidrolisado ácido lático e aqui, ó reestruturação da fibra capilar revitalização ah, tá escrito aqui, olha brilho impactante realmente tinha que vir escrito bem maior porque eu acho que é o maior destaque é o brilho minha mãe lavou o cabelo deixou secar naturalmente sem passar secador sem passar prancha nada, nada, nada olha só o brilho, gente tá muito brilhoso fica realmente com aquele brilho espelhado ó do início, né da raiz até as pontas o cabelo tá todo brilhoso não desbotou muita gente pergunta se desbota e tal se sai a tinta não não saiu a tinta não desbotou ó ficou realmente sem frizz nenhum né sem volume e com muito brilho que foi o que me chamou mais atenção e que foi o que me deu mais vontade de continuar usando essa esses produtos da Prohal porque realmente deixa um brilho incrível então esse foi o resultado final depois dele secar naturalmente tá depois de lavar e secar naturalmente espero que vocês tenham gostado desse vídeo se vocês gostaram dá um joinha se inscrevam no canal e se quiserem comprar basta ir lá né na loja da Prohal tá gente pra vocês comprarem o produto né de forma segura enfim eu indico que vocês comprem lá e se for a primeira compra pode botar o cupom de desconto primeira compra tudo junto maiúsculo pra vocês ganharem 15% de desconto então é isso espero que vocês tenham gostado até o próximo vídeo tchau tchau tchau